a palavra de Deus no evangelho de Jesus conforme o registro de João e assim que você encontrar o texto por favor fique em pé para lermos a palavra de Deus mais uma vez desta feita no capítulo 10 versículo 1 até o versículo de número 6 Jesus o verdadeiro pastor é o tema da nossa mensagem nessa noite Jesus o verdadeiro pastor evangelho de Jesus Cristo conforme o registro de João capítulo 10 versículo 1 até o versículo de número 6 essa parte da escritura esses seis versos é uma parábola e eu peço que você preste bastante atenção no texto da palavra de Deus que começa assim em verdade em verdade vos digo o que não entra pela porta no aprisco das ovelhas mas sobe por outra parte esse é ladrão e salteador aquele porém que entra pela porta esse é o pastor das ovelhas para este o porteiro abre as ovelhas e as ovelhas ouvem a sua voz e ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora depois de fazer sair todas todas as que lhe pertencem vai adiante delas e elas o seguem porque lhe reconhecem a voz mas de modo nenhum seguirão o estranho antes fugirão dele porque não conhecem a voz dos estranhos Jesus lhes propôs esta parábola mas eles não compreenderam o sentido daquilo que lhes falava pode sentar meu irmão e minha irmã Jesus o verdadeiro pastor sempre que você encontrar nas escrituras do novo testamento o texto registrado da forma como nós iniciamos aqui em verdade em verdade vos digo é uma expressão muitíssimo muitíssima importante ela traz a ideia de solenidade a ideia é preste atenção o que eu vou dizer é muito é muito importante e vocês precisam ficar atentos porque a verdade que será dita ela tem um caráter de solenidade então preste atenção não deixem escapar nada fiquem atentos porque isso pode fazer toda a diferença na vida de vocês então Jesus começa esta parábola com este aspecto solene de algo muitíssimo importante importante entender o porquê Jesus conta esta parábola e porquê ele começa esta parábola desta forma é em razão de um acontecimento que está registrado no capítulo 9 da cura de um cego de nascença é por conta disso que ele conta esta parábola os líderes que ali estavam os judeus os fariseus esta ala mais específica da religião judaica eles foram informados de que havia acontecido algo extraordinário o fato que está registrado no capítulo 9 como eu já disse um cego de nascença fora curado e eles escutam isso eles recebem essa informação e mesmo diante do fato inquestionável irrefutável de que algo havia acontecido que era inegável naquele contexto os vizinhos sabiam os pais sabiam e o próprio indivíduo conta o que havia acontecido como sinal de Cristo que credencia que atesta que ele é o messias de Deus o prometido de Deus e entretanto estes líderes não se curvam eles não se rendem embora eles tenham informação de que esse tipo de sinal que essas coisas iriam acompanhar e viriam para atestar a veracidade da manifestação do messias de Deus do prometido de Deus do descendente de Davi e é por isso mesmo irmãos porque eles negam isso porque eles recusam se render diante dessa verdade histórica deste milagre extraordinário e que eles são severamente advertidos pelo Senhor Jesus Cristo nesse contexto e bem que se aplica aqui nesse contexto de cura de um cego e de gente que vê e não enxerga o adagio popular que diz assim o pior cego não é aquele que não vê mas é aquele que finge que não vê em outras palavras o pior é aquele que ignora os fatos que estão ali diante dos seus olhos o que nós temos aqui que deve servir de alerta e que foi uma mensagem poderosa do Senhor Jesus em que ele vai construí-la e apresentar um contraste entre o verdadeiro pastor e o falso pastor entre uma liderança que não cuida das ovelhas e o verdadeiro pastor que se interessa pelas ovelhas é que o pecado daquela liderança reside no fato de que ela tinha desprezado o que ela estava desprezando este feito glorioso do Senhor Jesus na história e é importante dizer inclusive que após a cura o cego vai dizer olha desde que parafraseando o texto desde que a história existe desde que a humanidade existe nunca se ouviu falar de algo assim esse era o tipo de sinal que não só viria para autenticar a veracidade do ministério messiânico do Senhor Jesus mas para atestar que ele é o próprio Deus no meio dos homens porque só Deus pode abrir aos olhos um cego de nascença mas eles no entanto negam isso não se curvam diante dessa verdade que estão ali que está ali diante deles as evidências meus irmãos elas eram inequívocas não havia uma fabricação de um milagre não era um engodo era algo que foi atestado e nós temos portanto três testemunhos no capítulo 9 que vem para autenticar a veracidade do milagre o primeiro da sociedade veja comigo no capítulo 9 a vizinhança do rapaz do moço curado no capítulo 9 versículo 8 e versículo 9 com a sua bíblia aberta e volte a uma página e veja comigo esses três testemunhos desse acontecimento os vizinhos diz assim então os vizinhos e os que dantes o conheciam de vista como medigo perguntavam não é este o que estava sentado pedindo esmolas uns diziam é ele outros não mas se parece com ele e ele mesmo porém dizia sou eu então o primeiro testemunho que nós vemos de que este milagre aconteceu é da vizinhança da sociedade que conhecia esse rapaz e o segundo é o testemunho dos pais veja que no versículo 20 ou 18 e 20 a 20 nós temos assim que essa liderança os judeus os fariseus eles não acreditam eles não querem se curvar diante disso e no versículo 18 entretanto está escrito assim não acreditaram os judeus que ele fora cego e que agora via enquanto não lhe chamaram os pais e os interrogaram é este o vosso filho de quem dizeis que nasceu cego como pois vê agora então os pais responderam sabemos que este é nosso filho e que nasceu cego mas não sabemos como vê agora ou quem lhe abriu os olhos também não sabemos perguntar a ele idade tem falará de si mesmo essa é uma linguagem utilizada pelos pais para se esquivar também porque caso eles se alinhassem e eles se rendessem diante do senhor jesus e passassem a servir o senhor jesus eles perderiam o privilégio de estarem no templo eles seriam expulsos do templo como depois nós vamos ver que o cego foi expulso do templo isso é interessante então eles usando olha ele é maior de idade perguntem a ele nós sabemos que ele é o nosso filho não sabemos como ele passou a ver mas ele já é maior de idade vai perguntar a ele e ele vai responder por si mesmo o que de fato aconteceu e aí nós temos o terceiro testemunho versículo 24 embora ele já dissesse lá atrás para os seus vizinhos mas agora o versículo 24 25 diz assim então chamaram pela segunda vez o homem que fora cego e lhe disseram dá glórias a deus nós sabemos que este homem é pecador referindo-se a jesus ele retruncou se é pecador não sei uma coisa eu sei eu era cego e agora eu vejo eu era cego e agora eu vejo perguntaram-lhe pois que te faz ele que te fez ele como te abriu os olhos e ele respondeu já vulo disse e não atendestes porque quereis ouvir outra vez porventura quereis vós também tornar-vos seus discípulos aí a coisa o caldo vai entornar o caldo vai entornar então o injuriaram e lhe disseram discípulo dele és tu mas nós somos discípulos de Moisés sabemos que deus falou a Moisés mas este nem sabemos de onde é respondeu-lhes o homem nisto é de estranhar que vós não sabeis de onde ele é e contudo me abriu os olhos sabemos que essa é um conhecimento que eles tinham sabemos que deus não atende a pecadores mas pelo contrário se alguém teme a deus e pratica a sua vontade a este atende e deste desde que a mundo jamais se ouviu que alguém tenha aberto os olhos a um cego de nascença se este homem não fosse de deus não poderia ter feito mas eles retruncaram tu és nascido todo em pecado e nos ensina a nós e o que que eles fizeram e o expulsaram um homem que nasceu cego agora está dando uma aula de teologia para os mestres da teologia parece que vocês não não estão tão afinados tão apurados aí no conhecimento teológico de vocês e claro há alguma coisa que você pode até tocar e falar assim mas ele também ainda não está tão alinhado mas que ele dá uma aulazinha de teologia lidar com base no que aconteceu e chamando eles para que eles façam uma leitura da história e o que que acontece então irmãos é essa cúpula religiosa então que deveria cuidar das ovelhas sofridas doentes que careciam de cuidado pastoral entretanto trata as ovelhas com dureza e falta de compaixão o que que eles fizeram com ele? expulsaram ele era o receio que os pais tinham aliás no evangelho de João esse detalhe de perder a primazia de estar no templo ou de participar do templo é um conceito muito especial em João inclusive no capítulo 2 quando ele fala assim que os homens amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus em que contexto? quando não quiseram perder o privilégio de status religioso por conta de Cristo mas o que nós vemos aqui é que o falso pastor que essa liderança truculenta não cuida do rebanho embora eles arvoram para si o título de serem pastores de Israel é aqui então que Cristo vai fazer o contraste e mostrar que há uma diferença gritante entre essa liderança religiosa que tem esse título que gosta desse título que gosta dessa primazia e entretanto não cuida das ovelhas ao passo que o verdadeiro pastor não expulsa as ovelhas ele acolhe as ovelhas ele trata as ovelhas ele cura as ovelhas e é aqui então que o Senhor Jesus se mostra mais uma vez especialmente nesse evangelho ser ele aquele que foi enviado por Deus que é o verdadeiro pastor o versículo 35 é muito muito precioso preste atenção olhe para o versículo 25 35 diz assim ouvindo Jesus que o tinha expulsado veja só ele pede a primazia ele é escorraçado do contexto de culto do templo onde ia e então agora não podendo estar mais ali ouvindo Jesus que o tinha expulsado encontrando lhe perguntou creste tu no filho do homem ele respondeu e disse quem é Senhor para que eu nele creia e Jesus lhe disse já o tens visto e é o que fala contigo ah meus irmãos isso aqui vai desaguar numa atitude de alguém agora que não só experimentou o milagre da restauração da cura das vistas mas que compreende diante de quem está e como se deve portar diante de quem está então afirmou ele creio Senhor e o adorou e se curva diante do verdadeiro pastor o filho de Deus que coisa magnífica então vamos a esta parábola aí destacando duas verdades a parábola contada e a parábola aplicada capítulo 10 a parábola contada e a parábola aplicada e note vocês que essa linguagem é uma linguagem cheia de cores é uma linguagem forte dentro daquele contexto cultural e essas figuras que são utilizadas pelo Senhor Jesus elas são conhecidas pelo seu público que a princípio é composto de fariseus mas quando a gente chega no capítulo de número 10 no versículo 19 você vai perceber que agora ela tem um público mais geral também além da liderança outras pessoas vão se aproximando e estão escutando os ensinos do Senhor Jesus Cristo o versículo 19 diz assim por causa destas palavras ou dessas palavras rompeu nova dissensão entre os judeus agora não só desse segmento religioso dessa liderança que eram os fariseus mas entre os judeus então agora você vai ver que o público é mais ampliado agora e é nesse contexto então dessa linguagem que é familiar que é conhecida que nós aprendemos duas coisas do que o Senhor Jesus está utilizando para contar a parábola a primeira é a linguagem que é extraída do contexto familiar as pessoas que ali estavam conheciam essa linguagem do aprisco do porteiro uma espécie de subpastor que ficava ali na porta do aprisco cuidando das ovelhas quando todos os pastores traziam seus rebanhos e colocavam no mesmo aprisco e é uma figura utilizada que quando o Senhor Jesus começa a contar todos eles percebem o cenário imaginariamente mas concretamente também diante daquilo que eles já conheciam muito bem é uma linguagem familiar é uma linguagem conhecida por eles seus ouvintes conheciam portanto como se lidava como conduzia o rebanho e portanto agora o supremo pastor o pastor verdadeiro está contando para eles esta parábola é algo que não tem como escapar dos ensinos que estão aqui contidos na parábola e que alcançou que atingiu os ouvidos daquelas pessoas que ali estavam em segundo lugar a linguagem tem como pano de fundo a escritura do antigo testamento então ela é conhecida do ponto de vista histórico social mas ela é uma linguagem também profética que tem o seu fundamento na escritura do antigo testamento de como que o falso pastor trata as ovelhas e de como que o verdadeiro pastor o próprio Deus trata as ovelhas e eu quero que você por gentileza vá ao livro do profeta Ezequiel mantenha o texto aberto em João e vá ao livro do profeta Ezequiel quando o profeta Ezequiel instrumento de Deus censura os falsos pastores que não cuidavam do rebanho embora tendo título e se gabando do título que eles tinham ou que eles gostavam de ser reconhecidos assim capítulo de número 34 de Ezequiel preste atenção é daqui então do contexto da mensagem profética de Ezequiel que o senhor Jesus está tomando essa linguagem então veja só não tem como escapar ele está usando a linguagem que é familiar que é conhecida e agora a linguagem profética da escritura esses homens eles lidavam com a escritura o tempo todo eles sabiam do que estava escrito no livro do profeta Ezequiel e aí o senhor Jesus diz assim o profeta diz assim Deus diz ao profeta veio a minha palavra do senhor dizendo filho do homem profetiza contra os pastores de Israel profetiza e diz-lhes assim diz o senhor Deus ai dos pastores de Israel que se apacentam a si mesmos não apacentarão os pastores as ovelhas comeia a gordura vestivos de lã e degolais o cevado mas não apacentais as ovelhas a fraca veja só a fraca não fortalecestes a doente não curastes a quebrada não ligastes a desgarrada não tornastes a trazer e a perdida não buscastes mas dominais sobre elas com rigor e dureza percebem o pano de fundo agora veja só quando nós vamos para o capítulo ainda 34 a partir do 11 o senhor vai fazer esse contraste que o senhor Jesus está utilizando contando a parábola olha o versículo de número 11 a partir dele diz assim porque assim diz o senhor Deus eis que eu mesmo já que vocês não fizeram o que tinham que fazer eu mesmo procurarei as minhas ovelhas e as buscarei como o pastor busca o seu rebanho no dia em que encontra no dia que encontra ovelhas dispersas assim buscarei as minhas ovelhas e vralazei de todos os lugares para onde foram espalhadas no dia de nuvens e de escuridão tiralazei dos povos e as congregarei dos diversos países e as introduzirei na sua terra apacentalazei nos montes de Israel junto as correntes em todos os lugares habitados da terra apacentalazei de bons pastores e nos altos montes de Israel será a sua pastagem ali em boa pastagem e terão pastos bons nos montes de Israel preste atenção mais uma vez eu mesmo apacentarei as minhas ovelhas e as farei repousar diz o senhor Deus e o que eles não fizeram olha o que o senhor Deus disse vai fazer a perdida buscarei a desgarrada tornarei a trazer a quebrada ligarei a enferma fortalecerei mas a gorda e a forte destruirei apacentalazei com justiça diz o senhor percebem portanto voltando lá para João a linguagem familiar do contexto histórico social que eles conheciam do aprisco do porteiro das tentativas das investidas do salteador do falso pastor e também da diligência do pastor que chega no aprisco e é conhecido e é conhecido pelo porteiro e a esse tem acessibilidade ao aprisco para chamar suas ovelhas e conduzir as suas ovelhas por pastagens verdejantes e pastagens boas mas eles de fato diante dessa verdade que o senhor Jesus está trazendo você vai perceber que eles a verdade chega até eles eles têm a informação mas eles não se reconhecem como aqueles que lidam que se relacionam com o rebanho de modo duro de modo vil e não cumprem portanto o seu papel o que nós vemos irmãos então aqui na parábola contada é que o falso líder o contraste entre o falso líder e o pastor verdadeiro o falso líder ele expulsa as ovelhas ovelhas que precisavam de receber cuidado ovelhas que precisavam ser apacentadas fracas enfermas e eles entretanto ao invés de trazer essas ovelhas para perto para que eles pudessem exercer o melhor pastoreio eles na verdade expulsam essas ovelhas porque eles não compreendem e eles não querem se curvar diante da verdade de Deus daquilo que está acontecendo na história não acolhem e não querem tratar e não querem cuidar das ovelhas o bom pastor entretanto faz completamente diferente dá vistas aos cegos cura os leprosos traz vida para aqueles que estavam mortos e precisando de um cuidado de pastoreio e ele então se mostra como pastor verdadeiro amoroso gracioso que se importa que é diligente que trabalha que conduz o seu rebanho para que o seu rebanho experimente o melhor daquilo que ele tem preparado para os seus é uma parábola contada agora vamos a parábola aplicada extraindo algumas lições o que a parábola ensina sobre o falso pastor versículo 1 e versículo 3 preste atenção no texto o pano de fundo da profecia já nos dá essa dimensão do contraste e agora o senhor jesus contando ele vai ser mais específico fazendo aplicação direta àqueles líderes que haviam expulsado o que fora cego e agora vê perfeitamente ele diz assim o que não entra pela porta no aprisco das ovelhas mas sobe por outra parte esse é ladrão e é salteador versículo 3 para esse o porteiro abre as ovelhas ouvem a sua voz e ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora e mais adiante depois de fazer sair todas as que lhe pertencem vai adiante delas e elas o seguem porque lhe reconhecem a voz mas de modo nenhum na verdade seria o versículo 5 eu tinha dito 3 mas de modo nenhum seguirão o estranho antes fugirão dele porque não conhecem a voz dos estranhos o que nós aprendemos então aqui na aplicação que o senhor jesus está fazendo é que o falso pastor ele não entra pela porta do aprisco ele fica esperando a oportunidade para tirar proveito do rebanho e eles ficam ali à espreita do rebanho como um animal faminto e feroz para atacar o rebanho porque o rebanho jamais pertenceu a eles a figura portanto do ladrão do salteador é uma clara demonstração que o senhor jesus dá neste texto para aqueles líderes para aplicar a realidade e a postura daqueles líderes o que eles o que aqueles homens representavam naquele contexto era exatamente essa figura que foi utilizada pela escritura do antigo testamento e que agora recebe em cores vivas a aplicação que o senhor jesus faz vocês não são pastores vocês pensam que são mas vocês não são pastores vocês são salteadores vocês são ladrões e vocês querem usurpar o lugar do verdadeiro pastor aqueles homens embora eles se considerassem pastores entretanto não eram pastores coisíssima nenhuma e é nesse contexto então que o senhor jesus vem e utiliza a linguagem dizendo o seguinte olha o que não entra pela porta no aprisco das ovelhas mas sobe por outra parte esse é o ladrão e salteador aquele porém que entra pela porta esse é o pastor das ovelhas ele estabelece nesse contraste e para trazer diante dos seus ouvintes como que era formado esse aprisco ele não era formado de cercas como nós acostumeiramente vemos em fazendas e sítios eram pedras que eram colocadas e elas serviam então do aprisco desse lugar onde os rebanhos eram conduzidos e numa entrada então numa porta ali ficava de prontidão o porteiro o tempo todo aguardando como um vigilante o tempo todo todos os pastores no final das suas atividades conduziam os rebanhos e colocavam no mesmo aprisco e essa figura portanto esse porteiro ficava ali o tempo todo atento porque esse falso esse falso pastor estava ali o tempo todo circundando esperando a oportunidade para pular as pedras e quem sabe tirar do rebanho uma ovelha sem que aquilo fosse legítimo não pertencia a ele e por que ele não vinha pela entrada do aprisco porque ele não é reconhecido nem pelo porteiro e nem era reconhecido pelas ovelhas então veja só com isso isso vai sendo construído com essa linguagem vai sendo construído uma verdade que mais adiante eu quero destacar em que você e eu nós vamos sendo preparados para essa ideia de que no meio de muitas ovelhas no mesmo aprisco o verdadeiro pastor vem e chama só as ovelhas que são dele as ovelhas que são dele reconhecem a voz dele porque a voz dele é uma voz inconfundível mas ficam ali no aprisco outras ovelhas que não pertencem a ele somente as dele hão de responder a sua voz e hão de receber direção você consegue perceber que nesse evangelho de João aliás é como Steve Lawson só no evangelho de João e só nesse capítulo ele trabalha cinco das verdades mais preciosas ou das mais preciosas que nós ensinamos e cremos que é a eleição incondicional a expiação particular o chamado irresistível a perseverança dos santos essas verdades essas verdades nas quais nós cremos e aqui nessa parábola isso já fica claro que o senhor Jesus vai acentuando isso como negar isso como deixar de crer numa verdade dessa como nós vemos alguns pregoeiros aí hoje tentando atacar a verdade da escritura parece que são homens insanos por ignorar uma verdade tão clara como nós vemos aqui o que a parábola ainda com a aplicação que o senhor Jesus faz ainda sobre o falso pastor o falso pastor ele não consegue persuadir as ovelhas que pertencem ao verdadeiro pastor você vai perceber que a tentativa não é por falta de tentativa tentativa existe ações são empreendidas mas de modo nenhum seguirão o estranho diz o senhor Jesus de modo nenhum antes fugirão dele porque não conhecem a voz dos estranhos não é por falta de tentativa eles tentam mas aqueles que pertencem ao verdadeiro pastor não se deixarão ser levados por essa voz embora religiosa e às vezes até encantadora bem construída eles não se deixarão eles só reconhecem só hão de reconhecer a voz do verdadeiro pastor investidas constantes porém não consolidadas e nem executadas e é interessante isso porque o que nós vamos perceber nesse texto e eu penso que a gente pode tirar extrair uma lição disso é que aquele que conhece o verdadeiro habilmente consegue identificar o falso ovelha que pertence ao verdadeiro pastor e que são instruídas e conhecem a verdade habilmente conseguirão identificar o que é falso as vozes existem irmãos e elas ecoam aqui e ali e acolá mas aquelas que são de Cristo embora mesmo acontecendo a multidão de vozes elas conseguem discernir isso porque elas conhecem o verdadeiro pode ter até linguagem encantadora pode ter até elementos que fazem com que um determinado momento gere um determinado encanto e pode fazer com que os olhos fiquem ofuscados por algum momento mas lá pelas tantas ouvidos conseguem discernir e falar não 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 é a voz do verdadeiro pastor não é a voz do meu amado não é a voz do meu senhor não eu conheço a voz do meu senhor porque ela é inconfundível ela é límpida o falso líder ele tem linguagem religiosa e como nós vemos no contexto brasileiro irmãos esse volume de linguagem religiosa que penso que é uma tentativa de satanás em tentar manter as ovelhas distantes mas não conseguirá mantê-las porque num determinado momento o pastor verdadeiro ele vai chamar e ele chama e tem chamado os seus e as ovelhas verdadeiramente recusam ouvir a voz do estranho jamais seguirão esses estranhos porque elas não reconhecem elas sabem a voz do verdadeiro pastor elas elas convivem com ele elas já tem uma boa caminhada de andar com ele de serem cuidadas por ele e portanto elas não se deixarão serem persuadidas por aqueles que embora tendo título não são verdadeiramente pastores o verdadeiro pastor entretanto por sua vez é o dono das ovelhas e tem livre acesso ao aprisco ele não precisa dar a volta numa tentativa de saltar de pular as pedras para tentar apanhar as ovelhas ele não quando ele chega a porta do aprisco ele é reconhecido pelo porteiro e o porteiro então escancar a porta e ele tem livre acesso então para ir até lá no final no contexto onde estão as suas ovelhas para que então se dirija a elas e o verdadeiro pastor chama as suas ovelhas pelo nome diz o texto veja no versículo 3 para este o porteiro abre as ovelhas ouvem a sua voz e ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas quando o senhor jesus resolveu chamar cada um de nós não nos chamou porque éramos melhores do que os outros não nos chamou porque viu alguma coisa em nós que estivesse em nós que desse alguma credencial alguma colocasse alguma distinção que fizesse com que nós tínhamos alguma coisa que levava nos a ter alguma vantagem em relação ao outro o que aconteceu é porque nós havíamos sido escolhidos pelo pai antes da fundação do mundo e quando chega então no tempo e na história ele sabe quais são aquelas que o pai deu para ele de presente e sabendo quem são elas ele chama pelo seu próprio nome as suas próprias ovelhas ele não chama as outras ele chama aquelas que são suas vejam o texto é muito claro o porteiro abre a porta para ele as ovelhas ouvem a sua voz e ele chama pelo nome as suas próprias as ovelhas lembre-se que no aprisco tem outros rebanhos tem outras ovelhas ali mas ele chama as suas e chama pelo nome expedito valdi e vem certamente vocês já receberam um videozinho que circula aí de várias pessoas parece visitando um lugar eu não sei bem onde acontece aquilo se é no continente europeu mas de repente as pessoas começam a gritar as ovelhas meninos e outras pessoas e as ovelhas estão nem aí e de repente vem o moço o pastor das ovelhas e se aproxima e dá um grito e de repente elas começam levantam a cabeça e já começam se locomover em direção ao pastor no meio da multidão ele consegue distinguir cada qual no meio da multidão ele sabe a identidade de cada um no meio da identidão ele sabe a particularidade de cada um e quando então ele se dirige amorosamente graciosamente poderosamente as ovelhas não tem como resisti-lo elas respondem a sua voz porque reconhecem a sua voz inconfundível ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas ele chamou você um dia e ele continuará a fazê-lo com aquelas que ainda não chegou a mensagem até elas que hão de ouvir a sua voz ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas o pastor é o dono legítimo delas mais adiante o senhor jesus quando vai expandir esse ensino ele vai tocar na verdade também da expiação particular ele vai dizer que o pastor só morre pelas suas ovelhas ele não morre pelo mundo inteiro como alguns querem pensar que cristo morreu por todos os indivíduos não absolutamente não essa linguagem que ele já faz distinção de que no mesmo aprisco tem muitas ovelhas e ele só chama as suas da mesma forma nós vamos ver mais adiante que ele só morre pelas suas ovelhas e somente as suas ovelhas recebem esse chamado irresistível inconfundível e consegue portanto responder o verdadeiro pastor diferente do falso pastor ele oferece direção segura para as suas ovelhas veja o versículo 4 que diz assim depois de fazer sair algumas irmãos estão com a bíblia fechada pelo amor de Deus meus irmãos examinar examinar as escrituras sejam bereanos depois depois de fazer sair quantas ovelhas irmãos todas quais são essas todas as que lhe pertencem ovelhas ficaram lá no aprisco mas todas as que lhes pertencem ele vai adiante delas e a elas e elas o seguem porque ele reconhece a voz a essas ovelhas que são chamadas esse bom pastor dá direção segura sólida ele vai adiante e elas que já responderam seguem andam na pegada ou nas pegadas do bom pastor se por um por um lado nós temos essa graciosidade da verdade que ele tem ovelhas e que nós estamos no meio dessas muitas ovelhas que ele chamou e tem chamado por outro lado a marca visível de que alguém é ovelha de Cristo é quando ela responde e passa a segui-lo e passa e acolhe a sua direção recebe o direcionamento que ele está dando e ela segue conforme ele está direcionando irmãos se você pensa ser discípulo de Cristo mas você ainda conduz a sua vida do jeito que você acha que tem que ser conduzida é porque você não entendeu ainda porque uma das marcas um dos elementos que são fundamentais para esse aspecto que consolida e que amarra uma coisa a outra é que essas ovelhas seguem o seu pastor o verdadeiro pastor ele chama as suas ovelhas e elas o seguem e elas o seguem você não pode na sua profissão de fé ser incoerente dizer se discípulo de Cristo e está seguindo uma outra pessoa você não pode dizer que já ouviu a voz do verdadeiro pastor e que conseguiu compreender e que conseguiu responder e entretanto está andando para um outro rumo ele está dando um direcionamento é para lá que eu quero que você vá é para lá que nós estamos indo o caminho é esse e você está andando numa via paralela não ele vai adiante e elas vão atrás ele vai dando tom ele vai ditando as normas e as ovelhas vão apenas seguindo o ritmo da sua voz na proximidade sem se manter sem ficarem distantes dele à medida que ele dá um passo elas dão também porque não podem ficar desgarradas não é prudente se distanciar do verdadeiro pastor é necessário que tenha proximidade com o verdadeiro pastor e ande por onde ele está andando o verdadeiro pastor faz isso e as ovelhas só seguem o verdadeiro pastor e as ovelhas só reconhecem a voz do verdadeiro pastor eu visitava não pedia autorização o dedé eu visitava a irmã carmelita quando eu cheguei nessa igreja mulher valorosa vigorosa piedosa crente e a irmã carmelita me contou logo no primeiro dia uma história que eu achei magnífica ela disse que num tempo muito difícil ela havia ido ao culto e a coisa estava desenrolando e acontecendo e músicas canções naquele culto e de repente ela se viu lá na frente diante do pastor e ela disse que então ela o pastor havia convidado na verdade as pessoas para que estivessem ali para tomar uma decisão por Cristo era uma decisão por Cristo mas ela disse que a princípio ela pensou que era uma oração para receber alguma benção alguma cura alguma coisa desse tipo e aí quando ela se viu naquela condição e que o pastor então esclareceu o porquê está ali ela falou aqui eu não volto atrás nunca mais a princípio parecia que a coisa estava nebulosa confusa mas quando ela se deu conta que a coisa era muito séria ela compreendeu que não era possível voltar atrás nunca mais porque a voz do supremo pastor a conquistou e a atraiu para aquele dia para que ela pudesse experimentar o que até então não havia experimentado nessa noite o Senhor Jesus chama você nessa noite o Senhor Jesus se dirige a você e você se mostrará verdadeiramente ovelha do verdadeiro pastor à medida que você responder e segui-lo com fé e obediência a minha oração é que nessa noite ovelhas que aqui estão que ainda não tinha não tinha tido a oportunidade de responder a voz do verdadeiro pastor não perca a oportunidade de hoje responder e se curvar diante dele e passar a segui-lo da forma como ele quer ser seguido convido você a ficar em pé o Senhor Jesus chama suas ovelhas pelo nome por certo aqui há muitas pessoas que tem história para contar sobre esse acontecimento ímpar na história na sua própria vida de como ele te chamou um dia mas hoje ele chama você também que até então não tinha tido a oportunidade de ouvir a sua voz hoje ele te chama pelo nome hoje ele faz com você a semelhança daquilo que ele fez com Zaqueu Zaqueu desce de pressa porque hoje convém me repousar em tua casa Zaqueu recebeu o Senhor Jesus com alegria e comprova-se portanto que Zaqueu era ovelha de Cristo e Cristo chamou Cristo te chama hoje e você ovelha de Cristo certamente vai responder ao seu chamado Deus bendito nós nos alegramos em ti com esta oportunidade maravilhosa bendito seja o nome da tua glória porque tu és o verdadeiro pastor e tu vieste ao mundo e fostes diligente em buscar as ovelhas que estavam desgarradas dispersas machucadas vulneráveis sem rumo sem saber para onde ir sujeitas ó Deus a perdição e entretanto o Senhor Deus tem arrebanhado essas ovelhas tem chamado essas ovelhas de vários países conforme dá conta a profecia de Ezequiel tem chamado cada qual individualmente pessoalmente pelo nome e tem conquistado o coração de cada ovelha de sorte que elas tem se curvado e compreendido a amorosidade a graciosidade da tua voz e do teu amor nós te bendizemos porque no meio da multidão nós somos parte dessas muitas ovelhas que tu tens e que tu tens chamado Senhor e nós nos alegramos com isso e nós te pedimos que tu sejas propício nessa noite para que a voz inconfundível do Senhor alcance ouvidos aqui nessa noite e o coração e sejam conquistados ó Deus e consigam responder portanto ao Senhor obedientemente e passam a seguir o Senhor como verdadeiros discípulos do Senhor Jesus só tu conheces os corações mas tu sabes verdadeiramente quais são as pessoas que nessa noite decidem responder ao chamado glorioso do Evangelho porque é o Senhor mesmo quem habilita a responder esse chamado portanto Deus que isso se consume na vida e no coração daqueles que aqui estão naqueles que escutam essa mensagem naqueles que iam de escutar essa mensagem por meio dos nossos canais de comunicação que o Senhor nos abençoe que o Senhor nos dê um coração grato por pertencermos ao Senhor Jesus o nosso pastor maravilhoso que tem cuidado de nós amém se as as